O que é isso, amor? Deixa de ser agressiva. Quando você me conheceu, você sabia que eu era assim, seu otário. Quer saber? Eu já tô cansado. Da próxima vez você não vai mais encostar um dedo em mim. Olha aí, eu bati e continuo batendo. Agora encosta um dedo em mim pra você ver se você não vai preso. É por isso que tu fica me batendo, né? Se confiando nessa porcaria de lei Maria da Penha. Ah, finalmente você descobriu meu segredinho, né, seu idiota? Se é pra você aprender, agora encosta em mim pra você ser preso. Tá tudo bem aqui? Por que eu tô ensinando aqui, hein? Inicial, essa mulher tá me agredindo. Isso é verdade? Você tá maluca, é, moça? Batendo no homem, o que você pensa que é? Eu sou uma mulher protegida pela lei Maria da Penha. E eu bato nele quantas vezes eu quiser. Tudo bem, moço. Eu já sou acostumado. Essa maldita lei protege ela. Eu bati e bato de novo. Oxi, vai bater em mim, é? Eu não vou lhe bater, não. Eu vou lhe espancar. Tá tudo bem, boi? E aí, pessoal? A minha atitude foi correta. Você também bateria nela? Eu quero saber. Deixa aí nos comentários. Vamos, pô. Tchau, tchau. Amém.